Bom, meninas, eu prometi para vocês que eu ia mostrar a minha área reformada. Aqui está o portão de entrada da minha casa. Vocês podem ver o portão de entrada e eu vou começar daqui. Aqui é a parede do portão da entrada. Então, meninas, para vocês viram o portão de entrada da minha casa. Aqui é a outra área, mas essa aqui agora eu vou mostrar. Vou começar daqui primeiro. Aqui, meninas. É, aqui é aquela área que eu falei que estava reformando. Que a hora que ficasse pronta eu ia mostrar para vocês como que ficou. E eu estava fazendo um balcãozinho, amei o balcãozinho. Ficou simplesinho, mas ficou bom. Aí, meninas, eu quero que vocês me perdoem porque eu estou meio arroca. Aí está o meu balcãozinho, que eu falei que eu ia fazer. Aqui em cima dele. Só espero que vocês gostem. Ficou pequenininho, mas ficou bonitinho, meninas. Aqui, meninas, é o tanque, mas eu quero modificar esse tanque. Eu quero colocar um api aqui. E aqui fica a minha máquina, mas não estrova. Não estrova. Eu, quer dizer, eu gosto de cozinhar aqui, meninas. Então, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Ficou um cantinho para mim. Sim, fazer doce. Aqui na minha cidade, nós mexemos muito, assim, com o porco. Então, é bom para a gente fazer doce. Aqui ficou pequenininho, mas ficou bom, meninas, ó. Está vendo? Ficou. Ele ficou pequenininho, mas ele ficou tão bonitinho. Aqui é a porta da cozinha, mas eu amei ele. Aí, que gracinho que ficou, ó. Ficou lindinho, lindinho, lindinho. Tanto que ele ficou bonitinho. Olha a visão que eu tenho da minha área, meninas, ó. Tanto que é bonito. Aqui eu posso ver lá longe, ó. Eu moro num lugar, assim, que tem muitas árvores. Eu amo, meninas. Aqui, minha área ficou toda bonitinha, arrumadinha. As minhas plantas. Aí, meninas, essa é a visão da minha área. E eu vou mostrar também, meninas, a minha área de fora. Aqui, ó. Essa é a entrada, aí você... E aqui é a entrada, a visão da porta da sala. Eu vou filmar pra vocês direitinho, pra vocês verem. Só pega muito aqui, mas dá pra filmar. Aqui, meninas. Esse aqui, meninas, é o Nino. É meu gatinho. Ele só sabe dormir e comer. Machucou o oinho, tá de... Nossa, que bocão. Ele machucou os gatos, pegou ele, bateu nele, machucou ele. Aí, eu fiquei muito triste. Mas, e... É a vida. Aqui, a visão da minha área. Na entrada da porta da sala. Aqui, ó. Tem plantas. Minha área ficou boa. Eu achei que a minha área ficou muito bonita. Aqui são minhas plantas. A visão da minha área, meninas. Só espero que vocês gostem. Compartilhem. Aqui, ó. A minha área. Ó a visão, meninas. O que vocês têm? Agora, eu vou filmar daqui pra cá pra vocês verem. Como que é a minha casa. Aqui, ó. Tanto que é bonito lá fora, ó. Eu moro praticamente no mato. Ó. A visão. Tanto que é lindo. Eu amo plantas, meninas. Quer ver? Pra vocês terem uma ideia. Minhas plantas. Eu amo plantas. Essa é a minha área. da entrada da sala. Aqui é a porta da sala. Quer ver? Eu vou filmar aqui direito pra vocês verem. Eu espero que vocês gostem. Ó o portãozinho. da entrada da entrada da minha casa. Ó a visão. Tanto que é bonita. Essa é a minha casa, meninas. A área. Então, eu espero que vocês gostem, meninas. Que vocês compartilhem, curtem e me ajudem. E tchau, tchau, meninas. Tchau, tchau. Abertura